E aí meu povo, como é que vocês estão? Estão bem? Tô eu aqui de novo pra conversar finalmente com vocês Realmente o que foi que aconteceu que me deixou um pouco pra baixo Então eu vou contar isso pra vocês hoje Então esse vídeo vai ser um pouquinho mais sério Pra quem não sabe, eu já trabalhei de muitas coisas aqui Mas muita, muita, muitas mesmo E agora, no momento, eu estou trabalhando com idosos Porque eu trabalhei de muitas coisas aqui na Holanda Porque assim, eu preciso trabalhar somente meio período Pois eu tenho dois filhos, o Manuel e o Thiago E eu tenho que levar pra escola, buscar, cuidar, fazer comida, arrumar a casa Então isso tudo eu não posso trabalhar o período todo, né? 40 horas por semana Então eu tenho que ter um horário meio Pra que eu possa ter tempo pra tudo isso Até porque aqui na Holanda é um pouco diferente, né? Você pode pagar a creche, mas você vai trabalhar só pra pagar a creche, né? Então não compensa Então no momento eu estou trabalhando com idosos Então no momento eu posso dizer o horário que eu quero trabalhar Quanto eu quero trabalhar E como eu quero trabalhar Então esse foi um emprego no momento muito bom pra mim Só que tem o seu lado bom e o seu lado ruim E eu acabei vendo o lado ruim Não só de uma pessoa, mas de várias pessoas Já já vocês vão entender porquê O lado bom é porque eles pagam Vamos dizer assim O suficiente pra quem trabalha meio período E também eu posso escolher o horário que eu entro O horário que eu saio E quantos dias da semana eu quero trabalhar Então pra mim isso é ótimo Maravilhoso Pois eu posso levar os meus filhos pra escola E buscar os meus filhos E estar sempre com os meus filhos E outra, né gente Eu trabalho no mesmo bairro que eu moro Eu não preciso pegar condução Eu não preciso pegar o carro Nada disso Eu tenho uma moto Mas essa motinha eu uso só se caso eu for pra um local mais distante Se não eu vou mesmo de bicicleta Mas nos últimos tempos eu tô pegando demais essa moto Vamos lá pro que aconteceu Eu já falei o lado bom Agora eu vou falar o lado ruim O lado ruim é que For as pessoas que são legais Que você conhece Apesar de não ser um trabalho pesado Pois você chega lá Você conversa com os idosos Eles querem muito a sua atenção Eles te tratam muito bem A maioria, tá gente É assim o mínimo do mínimo Que você encontra alguém Que não te trate bem Agora o lado ruim é que Você se apega com as pessoas Eu sou uma pessoa que me apego muito rápido E quando eu gosto Eu gosto muito Que dá vontade até assim De levar pra casa e cuidar Então vem essas pessoas Pra dar remédio Pra dar banho Pra isso e pra aquilo E outras vêm Como eu Pra ajudar dentro de casa Fazer um café Passar um aspirador de pó É fazer coisas que eles não conseguem mais Então eu sou a que vem pra Vamos dizer Limpar a casa Deixar tudo em ordem Fazer um cafezinho Essas coisas todas, né E eu me apeguei demais A uma senhora Muito mesmo, sabe De você chegar lá Toda segunda-feira Conversar Rir juntas Ela falar dos filhos Eu falar dos meus E a gente sabe Combinar Assim, combinar Então eu me apeguei demais A ela Não vou dizer assim Que me apeguei Mas me apeguei E quando foi agora Que eu voltei de férias Estava lá Dando de diva Na França No primeiro dia de trabalho Quando eu voltei Chego na casa dela Eu estou esperando Ela abrir a porta E nada da porta abrir Nada, 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 nada Então a vizinha Que mora À frente da casa dela Viu que eu estava Muito tempo ali Esperando Fiquei assim Acho que uma meia hora Esperando Ela abrir a porta Pois eu pensei Ou ela tá lá em cima No movil Ou então ela saiu Pela porta de trás E ainda não voltou Então vou ficar esperando Enquanto isso A vizinha da frente Viu que eu estava lá Tinha a chave Porque ela A filha deu a chave Pra ela, né Por causa A mãe dela Ficasse sozinha em casa A filha dela Deu a chave Pra caso A vizinha Tiver que entrar A qualquer perigo, né Então a vizinha Veio e disse Você está há muito tempo aí, né E eu disse Estou E aí ela disse Olha, eu tenho a chave A gente pode entrar Se você quiser entrar Eu disse Por que não, né Ela disse Até porque eu não quero entrar só E assim que a gente entra Na casa Tem um corredor A vizinha dela Foi pra subir A escada Ela não subiu Ela fez como voltou E eu segui em frente Então quando eu segui em frente Que eu fui Pra caminhar Pra sala Eu encontro a senhora Sentada Com a cabeça inclinada Pra trás No sofá De boca aberta E morta Pra mim No momento Foi algo assim Isso não está acontecendo É Peraí, peraí Eu não Não caiu a ficha No momento Não caiu a ficha Eu sabia sim Que ela tinha Que ela estava morta Mas eu fiquei calma Calmíssima A pessoa que estava comigo Já começou a tremer Já começou a gritar Já começou a ficar apavorada E Dizendo Vamos, vamos, vamos E puxou pra fora Mas ela ficou apavorada E eu não Eu fiquei calma Muito calma Pois Pra mim ainda não tinha caído A ficha Logo ela chamou o marido dela O marido dela entrou Confirmou que ela estava morta A gente ligou pra ambulância A ambulância veio Confirmou E aí eu esperei a filha dela chegar E foi aquela coisa toda Aquele chororô Aquele grito e tal E logo após A filha dela estava lá dentro Me chamou Eu tive que entrar novamente Tive que ficar Cara a cara Com a senhora lá Morta Dentro de casa Sabe Cor de papel E pra mim isso depois Sabe Aquela imagem Ficou muito na minha cabeça Então isso aí Me deixou muito pra baixo Depois que eu fui Pra casa Que eu cheguei em casa Quando eu estava no meu banheiro Né Ajeitando lá Algumas coisinhas Começou a vir Sabe O flashback Começou a vir As imagens Começou a cair A ficha Que eu tinha encontrado Essa mulher morta Dentro de casa Começou a cair Sabe Então Eu vou te dizer uma coisa Eu fiquei Eu não Não tive pesadelos Acabei sonhando Não tive pesadelos Mas só que eu Percebi Que eu comecei a ficar Muito ansiosa Né Orei Pedi a Deus Pedi a Deus Pra ele me ajudar Nesse sentido É somente que Me abalou Por conhecer Uma pessoa É Tão Boa Sabe E morreu Conhecer uma pessoa Tão boa E vê-la Naquela situação Então o que que tá acontecendo agora Diminui a minha carga Deixei mais de estar Indo pra casa De outras pessoas Fiquei só com Um cliente fixo meu Pois Pessoal Você chega numa casa De idosos E você vê idosos Que tem sei lá Cinco filhos Quatro filhos E eles estão ali Sozinho Sabe Sozinho Sozinho Chega da vontade De você levar pra casa Quantos idosos Eles já Sabe Desabafaram comigo Choraram comigo Sabe Assim Desabafando De tá tão Sentindo só De tá tão Sentindo carente Dos filhos Carente da família E isso toca muito Isso te deixa Muito abalada A energia que você recebe Dessas pessoas Também te deixa Abalada Porque eu como eu já falei Eu sou uma pessoa Muito sentimental E quando eu começo A receber essas energias Isso acaba me tocando Também Então isso me deixou Um pouco Pra baixo Agora eu já estou Muito bem Querida Eu já Sabe Depois que você vai Pra Portugal Que aí você passeia Que você faz O que você quer Quando você volta Você volta Cheia Você volta melhor Você volta bem Então eu já quero dizer Pra vocês Que eu estou muito bem Com licença amiga E vou começar A fazer os vídeos Novamente E era isso aí Que eu tinha pra contar Pra vocês O porquê que eu Tava um pouco Pra baixo Apesar de outras coisas Terem acontecido Mas foi isso Que me abalou Um pouco Mas eu já estou De volta Pessoal Estou muito bem E a gente vai começar A se ver Nos próximos vídeos Comenta aí embaixo Que eu gosto muito De ver o comentário De vocês Escrever pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Fica com Deus E tchau Tchau